Música Renatel Rousseau, primeiro-ministro, ato de medida adequado, para membros de interferência, para ato de tentativa, a transferência de Ossan, saiu-se do aeroporto. E agora, a gente vai falar sobre o primeiro-ministro, membro partido Conto na Enroã, tenta de atolar o Ossan, no montante dolar americano, rim atos ida, tolo nulo, barai liur. Mas o Acto Timorão na Enroã, detecta a autoridade de segurança na parte ABCC e o aeroporto internacional Nicolau Lobato, rodejá-lo a identificação. Relaciona ao caso da Organização de Resistência Nacional Estudante Timor-Leste, Carrenetil, o órgão do Estado-Cira, ato apoia a entidade Xirnebe, ao serviço e à linha frente, com a nova prevenção no combate ao crime organizado Xira. Quando o combate ao crime Xira não é, se a moça consequência negativa hoje em mais Timor-Leste, há essa integridade na dignidade do Estado União e Rai Seluc, e a instituição bancária Timor-Leste não é, se a suça ato reta cooperação com a instituição, que não é dificulta, não prejudica o cidadão, ato haruka, não se moça, não vai mais Rai Seluc. Timor-Leste, se continua a ter predicado, a nessa, nação, ida, o risco, as, para abrancamento do capital, não é, investor, Rai Seluc, e a confiança, ato investe em Timor-Leste, não se luta. José Antônio Neves-Mos, Rússio cidadão roto, ato colaborar à instituição no Estado Rotum, onde combate ao crime organizado Xira e Timor-Leste. Rússio, governante Xira, senhor primeiro-ministro, senhores deputados, senhor presidente da república, no partido político Xira, ato manifesta apoio político, o pessoal Xira, o seu identidade Xira-NB, o serviço, DIAG e a linha frente, o que prevê no combate, crimes organizados. Os veteranos, sociedade civil, instituição FIERN, organização de massa, estudantes, nos cidadãos tomados, ato apoio, em DIAG, Xira-NB, o serviço rolaram, o integridade, o sentido do Estado, o diremente em fundamento do Estado, da república democrática Timor-Leste, no colabora, rodalam pacífico, para prevene, no combate, crimes organizados em Timor-Leste. Rússio, sua excelência primeiro-ministro, Taur Matanruac, ato avalia, no fote medidas adequado, para membro do governo Xira, na interferência, para processo, averiguação, na investigação, para suspeito Xira, na ato de envolvimento, e a tentativa, a luta transferência, a luta transferência, saiu-se a aeroporto, nebe, contra a lei. E a fulanzuí, tina ringrua o alu, Timor-Leste, saiu-se a un membro, Asia Pacific Group, para antemani-landering, no nação financiamento, terrorismo. Grupo Né, a libernação, no buquida, e a Asia, no Pacífico, rodiluta, contra, brancamento capital, no financiamento, terrorismo. Antes, na sociedade civil, o primeiro-ministro, tormata ruak, ato de miti membro, governo na entolo, nebe tenta, ato halo intervenção, ba caso referem. Abraão Amaral, anisitulete, de Jemen.